Histórias da vida de Dom Bosco, para contar aos mais novos. Aquela partida ao escribo internal no manicómio foi de mestre. Achas? Viste à distância e quase me arrependo. Foi uma lição para aqueles pertalhões. Por falares em lição, conto a lição que a Providência me deu quando já quase desesperava de encontrar um lugar estável para os meus rapazes. Eram já quatrocentos os que se reuniam para se divertirem e aprenderem as primeiras letras. Mas eu estava exausto e meio perdido por não encontrar um espaço permanente para eles. Foi no dia 5 de Abril de 1846, domingo de Ramos. Juntei aquele pequeno exército e com eles pedi à Virgem uma sede definitiva para o oratório. E a oração foi atendida. Um sujeito aproximou-se de mim. É verdade que anda à procura de um lugar para fazer um laboratório? Não um laboratório, mas assim um oratório, respondi. Olha, há aqui perto uma propriedade que o dono, o Sr. Pinardi, quer alugar. Acompanhei-o e fechei contrato com o Sr. Pinardi. Trezentas liras. O terreno tinha um pequeno barracão que foi adaptado a capela e salão de alas. Era a primeira casa saldesiana. Começava a grande aventura. Acompanhei-o e fechei contrato com o Sr. Pinardi. Obrigado.